Amor, eu só vejo se vai ficar fofo Ultimamente eu só porto goodfending Ouro no pescoço, no pulso e no dentinho Ela me falou que minha voz é caliente Salve pro meu fãs, eu amo minha gente Ultimamente eu só porto goodfending Ouro no pescoço, no pulso e no dentinho Ela me falou que minha voz é caliente Salve pro meu fãs, eu amo minha gente Minha vida boa